O Procurador-Geral da República de Angola reuniu-se esta quinta-feira em Lisboa com a homóloga portuguesa Lúcia Gago no âmbito do caso de corrupção que envolve Isabel dos Santos. O encontro desta tarde terminou sem declarações à imprensa e sem que Hélder Pita esclarecesse se veio pedir diretamente ajuda na investigação que envolve a filha mais velha do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos. O diretor da Polícia Judiciária Portuguesa tinha antes afirmado estar preparado para responder a qualquer pedido de investigação que seja feito por Angola através dos canais adequados. Isabel dos Santos foi constituída arguída por alegado a má gestão e desvio de fundos durante a presidência da Sonangol, denúncia feita pelo atual presidente do Conselho de Administração da Petrolífera Estatal, Carlos Saturnino. Entretanto, uma fonte na PSP disse ao jornal Expresso que todos os indícios apontam para um suicídio na morte de Nuno Ribeiro da Cunha, diretor do Eurobic e gestor de contas de Isabel dos Santos. O corpo do gestor, que tinha sido constituído arguído por Angola no mesmo processo, foi encontrado na garagem do apartamento onde residia em Lisboa. São também arguídos Sérgio Ray Kundal e a ex-administrador financeiro da Sonangol, Mário Leite da Silva até esta quarta-feira, presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento de Angola e membro no Executivo da Administração da NOS, tal como o Paulo Oliveira, também é a larguída. Estes dois últimos renunciaram aos cargos na empresa portuguesa, tal como o presidente da Administração, Jorge de Brito Pereira. Estes últimos desenvolvimentos acontecem numa altura em que Angola sobe 19 posições no Índice de Perceção da Corrupção da Transparência Internacional relativo a 2019. Curiosamente, o documento destaca as melhorias significativas registadas no país.